A comunicação é um aspecto extremamente importante do League of Legends Você tem que saber o que o outro vai fazer Vocês ouviram minha voz? Certas coisas no League of Legends são naturais Elas não precisam ser ditas em voz alta para o outro Um cara tá pensando o que fazer O outro jogador já sabe o que esse cara tá pensando o que fazer, sabe? Agora, mesmo agora Como... Eu não sei, claramente, a situação O que nós vamos fazer Vocês deveriam ter uma coisa E fazer ação juntos, sabe? O Kaká fez uma opinião Se você acha que está errado, você deveria dizer não Pelo menos O problema é que o Kaká diz algo, nós não dizemos nada E nós fazemos uma coisa oposição e nós moramos Nós devemos fazer uma chamada e seguir Comunicar melhor Se alguém pensa que não, eu quero ouvir Vocês só querem colocar a mão no jogo E aí no jogo, eu já tenho a visão completa E vocês devem dar Eu acho que você reduzir a sua comunicação Tirar as coisas banais dela E começar a trazer mais detalhes do jogo Ou, às vezes, quando surge uma reviravolta, exige uma adaptação Como é que você vai lutar melhor contra aquele time Às vezes, uma ideia que você tem ali de criatividade Acho que acaba melhorando É, uma comunicação clean ajuda demais um time O que é isso? 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 Eu vou ver, eu vou tentar encontrar o time Eu vou ver, ok? Eu vou tentar encontrar o time Eu estou lutando Você pode usar o flash Flash, mais Boa, boa Boa, boa 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 Olha como a Payne consegue fazer o contra-ataque, vai dar ruim! A Red vai perder mais, ele vira ação para o Edson e para o tempo da jogada! Começo explosivo da equipe da Payne, é um outro time. É um outro time do início dos Heats. Penta kill! Penta kill! Penta kill! Vai, Nani! Vai, Nani! João Rei, olha para aquela câmera e fala. Depois de muita conversa, a gente acabou definindo nosso adversário e nós nos sentaremos no próximo final de semana, a equipe da Interz. Ah, tá! Para eles, só uma vitória numa etapa regular é mais uma vitória. Acho que simplesmente viam como mais um passo no caminho que eles estavam dando para chegar na final e aí sim, na final, senti aquela pressão de caramba, agora chegou o jogo decisivo, sabe? Então, eu só vou conseguir ver os caras felizes de verdade quando vencerem uma final. Aí, tô parado! Que Murat! A equipe! Que schapar! Que lugar a face! Que coisa! Enfique! K incêngere! Ah! Enfile! Ele vai embora para ter uma vez, pode dar outra coisa. Eu estou mais confiante, mais confortável em jogar. Eu sei o que a nossa equipe quer fazer, o que eu preciso fazer. E o Carioca, mesmo que ele pense que era ruim, ele mostrou que não tinha insultos. Tudo que eu não queria era chegar para esses playoffs, achando que a gente não tivesse evoluído, que a gente estivesse semelhante, apém do Split passado, quando a gente chegou nos playoffs. E é a sensação que eu não tenho, para ser bem sincero. Eu acho que a conversa que a gente teve no começo do Split e os pontos que a gente abordou foram muito essenciais para isso. Agora a gente consegue surpreender mais o nosso adversário, a gente consegue se adaptar mais, a gente se sente mais confortável fora da nossa razão de conforto. E eu acredito que a gente mostrou isso no jogo também, a gente não está só falando. Então a gente botou isso em prática, então isso é um ponto importante também para a gente provar para quem está torcendo para a gente e até mesmo para a gente, para a gente chegar no playoffs confortável, confiante no nosso jogo, que a gente sabendo que se a gente fizer o nosso jogo, se a gente jogar o nosso jogo, a gente tem capacidade de ganhar de qualquer time, então eu consigo afirmar assim que é uma pena diferente. o que é isso? O que é isso? O que é isso? Posso saber? Que coisa é isso, Jax? O que você está fazendo? Eu não recebo de nada! Eu não consegui nada. Calma, gente, pode... Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu sou bom, não? Algumas, algumas vezes, eu falo para a equipe, sabe? Para esse momento, sabe? Então... Eu sei... Nós estávamos com dificuldades, sabe? A vida não é fácil. E nós temos que ter uma pressão. E eu sei que vocês sempre estão com dificuldades. E é por isso que eu estou orgulhoso. Porque vocês estão com dificuldades. Nós nunca mais esquecemos de ser melhor para a equipe, certo? Sempre. Nós sempre cuidamos de todos. E eu sou muito orgulhoso. E eu realmente quero ter mais tempo com vocês. Realmente. E eu sei que isso é a única forma de ganhar. Para mim, agora, é a única razão que eu preciso ganhar. Mais do que outros. Para estar com vocês mais. Ok? Ok. Vamos fazer. Vamos fazer, galera. Vamos! 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 Vamos!